Música Um dos maiores desafios de quem luta para perder peso é resistir as publicidades tentadoras de alimentos calóricos. Bolo de chocolate, frituras e fast foods estão na lista das principais tentações para aqueles que querem vencer a obesidade. Veja os detalhes na reportagem de Gabriela Frontini. Elas prometem ser uma ótima opção para os lanches das crianças, mas especialistas alertam que muitas das barrinhas de cereais que existem no mercado são na verdade ricas em açúcar e sódio. Para saber se a que você compra é assim, compare os ingredientes que estão no rótulo. O que vem primeiro é o que está em maior quantidade. Suco de caixinha. Algumas dessas bebidas, também chamadas de néctar de fruta, tem tanto quanto ou até mais açúcar do que os refrigerantes. São até duas colheres de sopa a cada 200 ml, além de uma quantidade grande de sódio, substância que em excesso pode sobrecarregar os rins e aumentar as chances da criança ter pressão alta no futuro. Os corantes e aromatizantes também aparecem no suco de caixinha, inclusive nos de soja, ou seja, mais química ainda. A saída é adotar o suco natural, ou água mesmo. Ela é molinha e fofinha graças a muita gordura hidrogenada. Esse tipo de pão é feito de farinha branca e açúcar, ou seja, tem poucos ingredientes e nada de fibras. Se não dá para resistir a essa praticidade, opte pela versão integral. Cereal matinal. Você já reparou no que sobra no saquinho quando acaba o cereal do seu filho? Açúcar puro. Pode ser uma boa fonte de energia, já que cada grão de cereal é um grão de milho, mas só. Então opte pelos cereais sem açúcar ou adoçados com mel. Empanados de frango. Parece carne de frango, mas o empanado é o que os nutricionistas chamam de compensado, uma mistura de ingredientes nada nutritivos, como partes de frango, pele, farinha e leite em pó. Então, mesmo que você faça assado ao invés de frito, ele não é saudável. Para piorar, o que dá o gosto à mistura é o glucamato monossódico. Por isso, fique longe dele. E como você se sente hoje com 50 quilos a menos? Em termos físicos e também emocionais? Emocionalmente, eu me sinto com a autoestima muito maior. Hoje eu consigo chegar numa loja de roupa, porque eu gostei daquela, poxa, entra em mim. Não, essa ficou larga, coisa que não acontecia. Poxa, essa roupa está larga, preciso pegar um número menor. Entendeu? Me sinto muito bem, eu acho que eu rejuvenci uns 10 anos, porque todo o fôlego que eu tinha, que eu perdi com o excesso de peso, hoje eu estou voltando a ter. Hoje eu tenho muito mais vontade de sair, eu tenho vontade de estar passeando, sair com a minha família, com a minha esposa, minha filha. Eu tenho... praticar esportes, que eu sempre gostei, mas eu não podia porque não dava, tinha fadiga muito grande. Hoje, completamente diferente, é outra pessoa. O assunto agora é segurança. A polícia militar apreendeu mais de 82 quilos de drogas em uma chácara no bairro Cidade de Jardim, em Pindamonhangaba. A ação aconteceu na madrugada desse domingo. Segundo a PM, o local era usado como refinaria de drogas. Dois homens foram presos. Um cobrador de ônibus de São José dos Campos morreu baleado durante uma tentativa de assalto na noite de sexta-feira. A vítima tinha 50 anos e o crime aconteceu no bairro Jardim Imperial, na zona sul da cidade. No último domingo, a polícia militar apreendeu um adolescente de 17 anos suspeito de participar da tentativa de assalto. Na delegacia, o jovem confessou ter participado da ação, mas negou que tenha tirado. Em Jacareí, a polícia militar apreendeu 1.140 maços de cigarros contrabandeados no último sábado. Segundo a PM, um homem foi flagrado no bairro Jardim do Vale vendendo cigarros. O vendedor e o comprador foram levados para a delegacia da Polícia Federal. O vendedor de 29 anos ficou preso. Já já eu volto com outras informações aqui da nossa região. 2018, um ano eleitoral que pronuncia algumas dificuldades estando em vista a participação efetiva das pessoas nas redes sociais, notícias falsas, fake news. Nós estamos recebendo o cientista social Agliberto Chagas e vamos tirar dúvidas quanto a isso. Será que vai ser uma eleição calma, uma eleição mansa ou vai ser problemática? É uma satisfação tê-lo connosco. Eu que agradeço, é um prazer. O que você acha que vai acontecer nessa eleição, penso eu, atípica? Pois é, Cataldi, é uma grande incógnita, mas uma coisa é certa. Nós temos hoje uma novidade em relação às eleições anteriores, até mesmo a mais recente, em 2016. A grande novidade é que nós crescemos muito o uso de redes sociais, o uso de, o que eu chamo de informações digitais online, no tempo que ela acontece. E isso faz com que as pessoas se comuniquem, gerem e levem informação mais rápido, mais veloz, e principalmente formar a opinião do outro. Para você ter uma ideia, nós temos no Brasil hoje, segundo dados da Anatel, de outubro de 2017, recente, nós temos mais de 244 milhões de linhas ativas de celular no Brasil. Tem mais celular do que população. E isso, junto com isso, vem uma outra questão importante. 82% hoje do acesso de internet móvel já é pelo smartphone. Então, as pessoas estão constantemente com o celular na mão e constantemente ligado nas redes sociais. O Brasil é um dos três maiores países do mundo que usam canais de redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram e outros. Então, essa é a novidade. Antes, para formar uma opinião política, você tinha que fazer reuniões, palanques, comícios e tal. Hoje, há um clique em qualquer lugar, o candidato ou o postulante, qualquer um que seja, ele tem acesso ao eleitorado e o eleitorado também tem acesso a ele. Então, hoje, o cuidado é muito mais redobrado do político, ele vai ter que ter muito mais cuidado, ele vai ter que ter muito mais conteúdo, ideias para discutir, do que necessariamente só fazer frases de efeito, promessas ou populismo que a gente tem acompanhado no Brasil nos últimos 20 anos. E agilidade, penso eu também. Agilidade, com certeza. Porque tem que se desembaraçar das loucuras que vão ser colocadas nessa rede, porque o ministro Luiz Fux vai assumir a presidência do TSE no período eleitoral, está preocupado com as fake news, já até manifestou isso, o diretor da Polícia Federal está em contato com as autoridades americanas buscando alternativas aí de ação, mas eu penso que está todo mundo pisando em ovos, ninguém sabe como é que vai funcionar isso, como é que vai ser esse bloqueio, se é que vai haver. Realmente, o maior desafio que tem hoje, e aí vai uma dica também para a população que está usando as redes sociais para se comunicar e compartilhar informações principalmente, tomar cuidado com a qualidade da informação, com a fonte, e principalmente que não só ela, agora na lei, a nova lei que foi aprovada ano passado, foi sancionada recentemente pelo Presidente da República, ela criminaliza não só quem gera, mas quem compartilha também. Então, o fake news, o chamado fake news aí, ele está sendo combatido e está sendo considerado crime eleitoral, que dá inclusive a reclusão, tomar cuidado. Agora, veja bem, teve dias atrás aí uma situação que deixou a Marieta Severo numa situação embaraçosa, porque botaram aí nas palavras dela uma carta falsa em que ela condenava o Lula, criticava o Lula e tudo mais, e ela inclusive diz que vai processar todo mundo. Agora, como é que vai alcançar o fio da meada para chegar à origem do boato e depois pegar um a um dos que compartilharam o que foram? Foi o Brasil inteiro compartilhando. Pois é, tem uma questão muito importante nisso. Hoje existem delegacias especializadas, não só da Polícia Federal, mas como da Polícia Civil, que cuidam de crimes digitais e tem legislação já específica que não tinha no passado. Então, agora, é muito mais fácil identificar, os provedores são obrigados se tiver um mandado judicial ou alguma coisa assim, para que eles abram as informações de quem começou a divulgar isso. Então, é possível fazer essa identificação cada vez mais rápido. Isso é um algoritmo que fica ali nas redes e é possível identificar quem, não só quem está gerando, como quem está compartilhando. Então, é bom ficar bastante cuidadoso com isso. Bom, nós começamos de trás para frente. Começamos pela fraude, pelas notícias falsas. Agora, vamos ver os benefícios, porque realmente, eu acho que a rede vai facilitar muito a vida dos políticos. Com certeza. Vai diminuir o custo, porque aquelas churrascadas, aquelas festanças que o político fazia, ainda vai fazer um pouquinho, penso eu, mas já diminuiu o gasto por aí. Com certeza. Nós tivemos no Brasil campanhas milionárias aqui, um absurdo assim, uma quantidade de dinheiro que foi gasto na eleição de 2016, nas anteriores. Com as redes sociais, com essa infraestrutura digital, isso tende a ficar mais barato. Por quê? Porque o alcance é maior com custo menor. Então, a tendência é que as campanhas sejam menores, um menor gasto. Entretanto, hoje, o novo palanque é o digital. E aí, a forma de se apresentar, a forma de se comunicar, a forma de compartilhar informações, ela também precisa ser diferente. Por exemplo, tem político, tem candidatos ou postulantes aí que se expõem muito nas redes sociais. Ele coloca um monte de compartilhamento, ele tira foto com um, manda, ele vai cumprimentar um cara, tira foto e manda. Qualquer coisa, ele vira um espetáculo digital ali. Isso cansa o eleitor, cansa o cidadão. E aí, ele acaba sendo bloqueado ou mesmo sendo criticado. Nós tivemos casos recentes, a ministra, quase ministra do trabalho, foi justificar recentemente a motivação pelo qual ela não está sendo empossada e acabou tendo uma exposição infeliz. Verdade. Eu não entendi por que a Cristiane Brasil apareceu naquela lancha ou iate, sei lá, com aqueles rapazes musculosos. O que tem a ver isso com o Ministério do Trabalho? Depois fizeram uma blague lá, colocando na sunga de cada um deles numa carteira de trabalho pendurada. Ficou mal para ela o negócio. Isso hoje tem o contraponto disso. O brasileiro é assim. O brasileiro é jocoso, piadista, ele leva as coisas um pouco na leveza, no jeito mais cômico de ser, que é um meme. E aí virou um meme, e vira a pergunta também. Isso, fazer essa alteração da foto, botar a carteira de trabalho pendurada, ou coisa assim, nesse processo eleitoral, você imagina que possa dar algum tipo de problema para quem faz a blague lá? Mas eu vou lhe pedir para a gente aprofundar o tema na volta da entrevista. Nós estamos conversando com o Aguilberto Chagas, cientista social, já fez campanhas importantes aqui na região, e hoje está aqui dividindo conhecimento com a gente. Nós voltamos com ele já, já. Não saia daí. Autoridades do Rio de Janeiro fazem recomendações para os turistas que estiveram na cidade no último feriado. O repórter setorial volta em instantes. Continue conosco. . . . . . . . . . Legenda Adriana Zanotto